E aí galera, recentemente ficamos sabendo de notícias que estavam relacionando o uso das vacinas de RNA que são as vacinas da Pfizer e Moderna ao surgimento de casos de miocardite leve em algumas pessoas Então nesse vídeo eu vou te contar o que já se sabe até o momento qual que é o grupo e a faixa atrás das pessoas onde está acontecendo esses problemas quais os sintomas da miocardite e o que podemos esperar daqui pra frente com o avanço da vacinação Bom, meu nome é Adonis, sou bacharel em Biologia e estamos aqui no canal Microscopia e Ciência Então gente, vamos aqui direto para alguns números Agências de Saúde dos Estados Unidos e Israel investigam ali se as vacinas da Pfizer e Moderna estão causando essa inflamação leve no coração que é chamada de miocardite Então segundo os dados do próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos Esse problema tem sido visto mais frequentemente em pessoas que são ali homens jovens E esses sintomas, quando ocorrem, tem ocorrido ali geralmente 4 dias após a aplicação da segunda dose Segundo informações do próprio CDC, 789 casos desse problema foram registrados até o dia 31 de maio E desses, 219 ocorreram após a primeira dose e 573 ocorreram após a segunda dose E isso para os dados dos Estados Unidos Já Israel divulgou ali que 148 casos de miocardite foram relatados até o final do mês passado E as agências de saúde de ambos os países disseram que 95% dos casos foram considerados leves Então para que vocês entendam melhor, mais sobre esse problema Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que é a miocardite A miocardite é uma inflamação no coração que é causada geralmente por alguma infecção Essa infecção na maior parte das vezes é causada por um vírus Mas raramente pode ser causada por bactérias ou fungos E também ela pode ser causada por uso excessivo de alguns medicamentos Como também o uso excessivo de bebida alcoólica É uma manifestação sintomática ali, uma doença típica Que tem sintomas de quando o coração não está 100% saudável Então esses sintomas podem ser dor no peito Batimento cardíaco irregular Sensação de falta de ar Cansaço excessivo Inchaço das pernas, dos pés e tonturas e náuseas São sintomas justamente de um mau funcionamento do coração decorrente de uma inflamação E geralmente é um quadro sintomático que desaparece sozinho Sem precisar de nenhuma intervenção médica Por isso mesmo que também que a ocorrência de possíveis sequelas é mínima Agora voltando a falar aqui dessa correlação desses casos com o uso da vacina Segundo o diretor do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos Esse é um evento raríssimo Que tem sido registrado em uma proporção de 16 casos Para 1 milhão de pessoas que receberam as duas doses da vacina Então agora falando da faixa etária especificamente Que vale de 16 a 24 anos Segundo o CDC, mais de 12 milhões de doses foram administradas nessa faixa etária Considerando a primeira e a segunda dose Isso para os Estados Unidos E houve ali um registro de 275 casos de miocardite Entre esses a maioria teve recuperação rápida Sendo que 3 precisaram de uma internação hospitalar E esses mesmos 3 precisaram também de uma reabilitação pós-hospitalar Além disso, não foi registrada nenhuma morte Bom gente, ainda não há ali uma confirmação oficial Dessa correlação da vacina da Pfizer Moderna com esses casos de miocardite Mas tem ali essa suspeita principalmente por conta de um aumento da ocorrência de casos Que se esperaria que ocorresse naturalmente na população Então ocorreu ali mais casos do que se esperaria que acontecesse Mas o CDC pelo menos continua recomendando a vacinação Para todas as pessoas maiores de 18 anos Alagando ali que esses riscos raros relacionados à vacinação Superam em muito os riscos que uma infecção com o coronavírus Isso pode causar em uma pessoa ali que não foi vacinada e está exposta ao vírus Bom gente, mas o que pode estar acontecendo ali biologicamente Para explicar essa possível correlação da vacina da Pfizer Com a ocorrência desses sintomas Então gente, sabemos que as vacinas da Pfizer e Moderna São vacinas de RNA mensageiro Que possuem ali informação genética Para que o nosso corpo produza uma proteína Que fica ali na superfície do coronavírus Então essa informação genética entra no nosso corpo ali através da vacina Ela instrui as nossas células a produzirem essa proteína do coronavírus O nosso corpo reconhece aquela proteína como sendo um ataque do vírus E com isso ele produz ali anticorpos em resposta A essa proteína que foi produzida ali com a informação genética presente na vacina E aí justamente por isso o nosso corpo pensa que está sendo atacado pelo coronavírus E produz não só anticorpos como algumas respostas ali locais Como as pessoas sentem ali febre, dor, inchaço no local E a inflamação é justamente uma dessas respostas que o nosso corpo dá Quando está sendo atacado por um patógeno, um vírus, uma bactéria, etc Só que essa é uma inflamação que não se sustenta Justamente porque o nosso corpo não está sendo atacado de verdade por esse vírus Porque é uma proteína ali que é só um pedacinho do vírus Ela sozinha não pode fazer nada Então é uma inflamação que não se sustenta E da mesma forma que o nosso corpo tem a capacidade de inflamar seus tecidos em resposta a infecções Ele também tem a capacidade de voltar ao normal Que é justamente quando passa essa infecção E no caso da vacina ocorre de forma rápida Porque não é uma infecção real Por isso eu digo claramente que eu tomaria a vacina sem o menor problema Inclusive espero tomar essa vacina até o final do ano Porque justamente os riscos de uma infecção pelo coronavírus Uma infecção real pelo coronavírus São muito, muito maiores do que esses riscos raros Associados a essa vacinação Justamente nós temos aí a circulação de variantes mais transmissíveis E que nós vemos aí um aumento de pacientes jovens internados Temos aí esse aumento Pessoas mais jovens de ter sido internadas Essas variantes que estão circulando são preocupantes E agora que nós temos aí o contrato do Ministério da Saúde Para adquirir 200 milhões de doses da vacina da Pfizer Para chegar até o final do ano Não podemos desperdiçar essa chance Justamente porque essa vacina vai ser uma grande arma Que teremos aí para sair dessa pandemia Bom gente, era isso que eu tinha para falar para vocês Estaremos aqui sempre atentos a novas informações que surgiram sobre as vacinas Então se você gostou do vídeo já deixa aqui um gostei Que vai ajudar muito o canal a ganhar cada vez mais relevância E se você tem interesse aqui em ficar sempre atualizado nos assuntos mais recentes da ciência Como um assunto aí que eu trouxe no último vídeo Mostrando uma pesquisa brasileira que descobriu qual o mecanismo Que está por trás da ocorrência de mais da metade dos casos de câncer Então se você quer ficar ligado nesses vídeos com temas atuais da ciência E também quer ficar ligado aqui nos vídeos da microscopia Que eu trago aqui no canal mostrando o fantástico mundo microscópico para vocês Então se for o caso se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações Que vocês vão estar ali sempre recebendo em primeira mão As novidades dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui Bom então é isso, vejo vocês na próxima, tchau!